Aí, o Gerald convenceu a, isso é uma coisa que ele fazia com muita capacidade, convenceu a Mama, Ellen Stewart, do La Mama, a fazer um workshop. Ele queria convencer ela a fazer uma peça, mas ela falou assim, não, me prova que você, é, vamos devagar. Ela ficou encantadíssima com ele, mas ele propôs de fazer um workshop. Ele fez um workshop com uns 20 atores, assim, que foi extraordinário, e com um deles surgiu uma relação muito forte. E aí, ele propôs de fazer, esse rapaz propôs de fazer um texto de Beckett, chamado All Strange Away, que é um monólogo. Quer dizer, não é um monólogo, é um texto em primeira pessoa, que não é feito para o palco, é um conto, um texto curto, uma novela. E eu tive um insight, tinha tido já em Londres, porque, além de fazer cinema, ainda tinha essa coisa com arte contemporânea. Eu sempre tive uma esquizofrenia, assim, entre essas diferentes possibilidades de criar. Eu nunca me senti, acho que é bem claro isso, eu sou bombril, mim nenhuma utilidade, sabe? Eu faço teatro, cenário, exposições, conceitos. Então, um dia, andando de ônibus, naquele double deck, ainda assim, aqueles dois andares, estava andando assim, aí eu vi aquele espelho de banco, aquele espelho que é meia prata, que, quando tem luz aqui, está iluminado aqui, você se vê, mas quem está dentro do banco, vê você aqui fora, mas você não vê a pessoa lá dentro. Estou falando de 78, 79, né? Então, isso era meio uma novidade. Eu fiquei encantada com aquilo e pensei, se eu fizer um cubo disso e eu brincar com a luz, se eu botar a luz dentro do cubo e fora estiver escuro, eu vou ver a parede ficar infinitamente refletida, como um buraco, um alefe, um buraco no espaço. Aí eu desenhei, fiz um projeto, fiz um projetinho de arte contemporânea, assim, com esse cubo, fiz uma relação com o alefe do Borges, mas, enfim, não tive coragem de... Fiz até uma coisa louca, que foi... Eu fiz um workshop com o Mers Cunningham e o John Cage, sabe? Não é incrível? Eu sou velha, né? Com licença. Em Londres, numa escola muito incrível, como chamava? A escola que... de onde surgiu, Damon Hurst, Tracy Emin, é uma escola... não me lembro agora. Enfim, no sul de Londres, numa universidade, era livre, você podia ir lá, não precisava ser estudante. Eu fui atrás, eu me lembro de uma experiência dele, que ele ficou, assim, umas três horas empurrando uma cadeira num ginásio. Ou não, o John Cage. Ele empurrava uma cadeira, parecia aquele agulha de professora no quadro negro, sabe? Aquele... E eu achava que, se eu mostrasse o meu projeto para o Mers Cunningham, ele ia querer... olha só, ele ia querer fazer esse cubo virar um projeto. Só... é, exatamente. Nenhuma pretensão, tá? 20 anos, tá? É. Só que eu não tinha coragem. Então, eu comecei a fazer um negócio que se chama stalking, que é assim... Ele saía desse lugar e ele ia para o hotel, né? Sei lá, para casa. E eu ia andando, assim, dois metros atrás dele, sabe? E ele ficava assim... Sabe? Aquela paquistanesa, né? Atrás, assim. Mas eu não tive coragem. Passaram dias... Eu fiquei três dias tentando mostrar para ele que eu não tive coragem. Mas eu mostrei para o Gerald, ele conhecia e tudo mais. E aí, quando o Gerald decidiu fazer essa peça, ele falou... Vamos fazer o cenário. Vamos fazer o cubo. Então, eu virei cenógrafa. Sem querer. Porque eu fui atrás de fazer esse cubo, ficar um cubo... Eu tinha feito um cubo de 30 centímetros, assim. Eu tive que transformar ele em três metros. E eu quase enfartei o cenotécnico japonês lá na mama, que me abandonou. Porque eu queria fazer um cubo sem vértices. Pois é. Exato. Sabe como é que eu fiz? Eu peguei uns... Eu fui naquelas... Eu fui naquelas feiras. Sabe feiras de gestante bebê? Essas coisas, né? Eu tinha visto, sim. Eu fui numa feira de gestante bebê, tipo assim. E vi que tinha uns painéis que ficavam juntos com garras. Pequenas garras. Como essas feiras, né? Que tem esses painéiszinhos. Aí tem assim uma garra, outra garra, outra garra. Eu falei... Bem... Aí eu comprei os acrílicos. Que eram acrílicos de três metros de altura por um metro e pouco. Um metro e meio. E comprei essas garras. Descobri. Fui lá no Pai das Amarelas e comprei as garras. Só que, com o calor, o gel botava assim, sei lá, doze lâmpadas pares ou quinze lâmpadas pares assim dentro. O plástico ia derretendo, assim, né? E o cenotécnico me deixou e abandonou. Mas a Ellen, ela foi muito sagaz. E ela falou assim, você não pega cabo de aço, puxa o negócio para cima e prende ele no teto, né? Aí deu certo. Não derreteu completamente. E também deu certo porque o ator era muito, muito criativo. E ele começou a explorar as deformações que o espelho fazia. Então, o que aconteceu comigo? Depois dessa loucura toda, eu fiz um cenário, meu primeiro cenário, e eu recebi críticas no La Mama, com o texto Beckett, com o maior publicista que eu já conheci, chamado Gerald Thomas, que conseguiu que o crítico do New York Times, do Daily News e do New York Post fossem no teatro depois de dez anos, que não seguia mais em teatro experimental, nos anos 80, né? É, porque a La Mama foi um sucesso nos 70, mas já nos 80 já estava meio decadente, assim. E ele foi lá, ele tanto fez, ele deixou o saco do Mel Gunssel, de não sei o que, ele foi, levou os caras lá. Então, meu primeiro cenário teve uma crítica estrondosa no New York Times, entendeu? Eu falei, porra, gostei disso, essa profissão, entendeu? E aí foi assim, aí eu fui correndo atrás, eu passei minha vida correndo atrás de cultura para poder fazer cenografia, entendeu? De estudar, de fazer, por exemplo, eu fiz uma escala de 1 para 50, eu achava que era o Leonardo da 20, entendeu? Porque eu fiz assim, bem, se um centímetro, sabe assim, se um centímetro, sei lá, inventei a escala de 1 para 20, 1 para 50, entendeu? Aí um dia um cenotecante me deu o escalímetro. Eu fiquei, ah, assim é fácil! E assim fui aprendendo, fui aprendendo na lida, correndo atrás. Esse é o começo da história.